Portanto, foi um projeto destinado a proteção da ANS, que recebeu uma oportunidade de ver os nossos estados, estados e estados e estados no Brasil, portados no Brasil e no Brasil. E também quisermos acumular a pandemia da ANS, quisermos reticular as nossas condições, um projeto que é uma situação também a proteção comunitária, para os nossos estados, não se esqueçam, que é uma coisa que eles não se esquecem, que é uma série de diversos estados no Brasil, portanto, O seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai. Amém. 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 Amém.